Música Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico Rahu, Locke, Concurso Público, Baquização, Aimoroc Ato Resolve Problema e Falta Aimoroc e Hospital Nacional Referência Referral, Centro no Posto Saúde Sira e Rai Laran Dao da Unem, Ministério Saúde, Lihusi, Instituto Nacional Farmácia no Produto Medicamento Rahu, Locke, Ono, Concurso Público, Baqu Companhia Internacional, No Nacional Sira Ato Compete Rode Hatama e Moro A baseada ao orçamento de aprovação de medicamentos são 4.3 milhão A equipe está no processo de estandardiação E a tabela é a que eu vou atender, eu vou colocar em Moro Em Moro, eu vou publicar na minha página, no website Procurar na FPM, eu vou colocar em Moro Quase, eu vou colocar em Moro Em Moro, eu vou colocar em Moro Além do que o concurso público Balongo para a União, Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico Mós, eu vou colocar o concurso Bacurto para a União, Nune, Bele Hatama e Moro Além do que o concurso público, temos o que o RFQ Para o produto para uma emergência, a minha hora o RFQ Para o produto para a União, nós distribuímos E vai facilitar isso Antes, a companhia Salimago Atama e Moro A item Ruanulores Não produto consumáveis A item Ruanulores Não, 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 não A companhia continua Atama, a reação Atama, a item Ruanulores A Zinalola Dilma Suzeti Jemen Tchau, 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 tchau E aí